Hugo Deleon, que fim levou. A história do maior zagueiro do Grêmio, capitão do título mundial em 1983. Hugo Eduardo Deleon Rodrigues, mais conhecido como Hugo Deleon, nasceu em Rivera, cidade do interior do Uruguai, que faz fronteira com o Rio Grande do Sul, em 27 de fevereiro de 1958. Deleon foi um zagueiro vigoroso, exemplo de raça e amor à camisa, que figura como um dos maiores ídolos do futebol uruguai e do Grêmio. Uma imagem que simboliza mais a característica marcante de Hugo Deleon foi ele recebendo a Taça da Libertadores de 1983, com um rastro de sangue escorrendo pelo seu rosto, sinal da raça e da vontade desta lenda. Tudo bem, a marca de guerra não havia sido gerada em campo, apesar da batalha contra o Penharol na final de 1983. O uruguai, na verdade, se machucou ao apoiar na cabeça a base do troféu, onde existia a ponta de um prédio. Mas a razão não importa tanto, diante da força que há naquela cena. Ainda mais porque, entre os zagueiros destemidos, que lideram grandes esquadrões na competição, Deleon foi um dos melhores. Um dos raros capitães a erguer o troféu mais de uma vez, o único com dois clubes diferentes. Deu seus primeiros passos defendendo o pequeno Lavadierra, Atlético Clube, jogando inclusive como meia, além de pintar nas seleções regionais de Rivera. O talento notável o levou desde cedo a vestir a camisa celeste do uruguai. Integrando a seleção sub-20 a partir de 1976, no ano seguinte conquistaria o campeonato sul-americano da categoria B, como participaria da edição inaugural do Mundial de Juniors. Eram tempos de seca de títulos para o nacional. O time uruguaio havia conquistado seu último título da Liga do País em 1972. A retomada de conquistas começou justamente em 1977, com a participação de Hugo Deleon. O jovem demonstrou seu talento e logo ascendeu como uma das referências da equipe. Já em 1979, disputou a sua primeira partida pela seleção principal. O ano de 1980 marcou a ascensão na carreira de Hugo Deleon. O zagueiro de 22 anos seria um dos pilares do nacional, que voltou a conquistar a América. Uma das lideranças da equipe, que inclusive era o capitão. A importância dele ficou evidente ao longo da campanha, na qual o nacional sofreu apenas 5 gols em 12 jogos. A festa do nacional, em 1980, não se conteria a Libertadores. A equipe também conquistou o campeonato uruguaio. Sua saída do clube era iminente. Na virada do ano, protagonizou seu último grande ato antes de deixar o país. O zagueiro integrou a seleção uruguaia, que conquistou o simbólico título do Mundialito. Competição organizada pela FIFA com as principais seleções do mundo. E que comemorava os 50 anos da Copa de 1930. Deleon, naquele momento, já tinha acertado a sua transferência ao Grêmio. Não à toa, após a vitória sobre o Brasil de Tele, deu a volta olímpica no centenário com o manto gremista, recebido durante as negociações. Este fato gerou polêmica e seu afastamento da seleção por alguns meses. Seu desembarque no Rio Grande do Sul estava atrelado à decisão da Libertadores de 1980, que deu visibilidade ao talento, em que a grandeza construída pelo Uruvai no Olímpico falaria por si. Logo em seu primeiro ano, serviu de referência à defesa montada por Enio Andrade, conquistando o Campeonato Brasileiro de 1981. Primeiro passo aos sucessos que se ampliaram nos anos seguintes, para eternizar o defensor. No ano seguinte, seria a vício do Brasileiro, o que valeria a vaga na Copa Libertadores de 1983. O passo do capitão para a história tricolor, substituindo o Emerson Leão como dono da braçadeira de capitão. Deleon foi um dos protagonistas naquela histórica edição da competição continental. Era um zagueiro reconhecido por sua firmeza em garra, mas que combinava isso, o tempo de bola preciso e a técnica apurada, contribuindo inclusive no apoio ao ataque. Fundamental ao time de Valdir Espinosa, desfrutou das classificações sobre Flamengo, Estudiantes e América de Cali nas fases de grupos. Já a decisão parecia feita ao capitão. Enfrentaria o Penharol, seu rival, nos tempos de nacional. Recebido como herói no retorno a Montevideo, Deleon teve ótima atuação contra os Aurinegros, transmitindo muita segurança no centenário, apesar de ter falhado no lance que possibilitou o tento do Penharol. A redenção aconteceu no Olímpico, com a virada greguista por 2 a 1. O uruguaio seria um verdadeiro xerife no coração da defesa. Quando o Penharol empatou o jogo no segundo tempo, ele se dirigiu até o ciclo central e motivou os seus companheiros em busca da vitória, algo que se tornou marcante. Evitou também a virada do Penharol, salvando uma bola em cima da linha, instantes antes de César anotar o tento decisivo. E então veio a imagem para a posteridade, com a taça nas mãos. Depois, pagou a promessa, raspou a icônica barba, ficando apenas com o bigode. O final do ano reservaria ainda mais a Deleon. O zagueiro desta vez teve a oportunidade de disputar o Mundial de Clubes. Não só isso, conquistou a competição, derrotando o Hamburgo na final. O maior momento do clube passaria mais uma vez pelo capitão, com a taça nas mãos. A história do ídolo no Olímpico, porém, não se alongaria muito mais do que isso. Ele permaneceu na equipe vice-campeã da Libertadores de 1984, derrotada pelo Independiente na decisão, e também ganhou a bola de prata no Brasileiro daquele ano. Mas, neste momento, os problemas internos começaram a ruir a relação com a comissão técnica, e o defensor preferiu deixar Porto Alegre. Apesar da relutância do clube em vendê-lo, não houve como recusar a proposta feita pelo Corinthians. Na época, se tornou a maior contratação feita por um clube brasileiro. Deleon não teve destaque no Corinthians. O zagueiro foi adquirido em janeiro de 1985 por R$ 1,725 bilhão de cruzeiros, sendo a contratação mais cara da história do futebol brasileiro naquela época. Teve um desempenho curto e ruim, e ainda bateu de frente com outras lideranças do elenco em que fez parte. No final do ano, junto com Dunga e Serginho, foi repassado ao Santos. Ainda teve uma rápida passagem pelo Santos, e defendeu Logronhas, da Espanha, em 1987. A retomada de sua boa parte aconteceria na velha casa, o Nacional, e na competição que ele tanto gostava, a Libertadores. Deleon reforçou o time durante o torneio, e logo recebendo a braçadeira de capitão. Aos 30 anos, sua tarimba valeria demais, naquela que foi a última glória continental dos clubes uruguaios. Participou de todos os jogos a partir das quartas de final, derrubando o New World's Boys e Gabriel Batistuta na decisão. O veterano sacramentou a conquista, a marcar o gol de pênalti, que definiu a vitória por 3x0 no centenário. No fim do ano, mais um Mundial, superando o PSV dos pênaltis após empate por 2x2. Apesar da idade, Deleon recuperou seu moral. Seria contratado pelo River Plate, e em curta passagem conquistou o campeonato argentino. Também retornou à seleção uruguaia, da qual esteve afastado desde as eliminatórias para a Copa de 1982 com problemas internos. Uma pena que a Celeste tenha perdido o ápice do craque, mas ele ainda assim teria o gosto de figurar ao menos uma vez nos grandes torneios. Foi titular no vice da Copa América de 1989 e na Copa do Mundo de 1990. Apesar da qualidade de muitos jogadores, a Celeste caiu nas oitavas de final, eliminada pela anfitriã Itália. Seria o último jogo do zagueiro pela equipe nacional. No fim da carreira, Deleon defendeu o Botafogo do Rio de Janeiro e passou pelo Japão, no Pulsadoli Sapporo. O último momento de glória no nacional, é claro. Do alto de sua experiência, o zagueiro conquistou o campeonato uruguaio em 1992. Um adeus digno a toda a sua história. E ainda estaria à frente do nacional mais uma vez, virando treinador no final da década. Em 1998, quebrou o pentacampeonato do Penharol, com os tricolores se tornando os primeiros a faturarem na mesma temporada o Apertura e Clausura. Não levaria a carreira no banco de reservas muito além, com passagens curtas por outros clubes, inclusive pelo Grêmio, demitido às vésperas da estreia na Série B de 2005. Nada que diminuísse sua áurea. Em 2009, as faixas e placas de rua tornaram a evocar o nome de Deleon nas avenidas de Montevideo. O ex-agueiro e treinador foi candidato a vice-presidente da República. Porém, o seu grupo político perdeu a disputa. Hoje, Hugo Deleon vive em Porto Alegre e Montevideo, cuidando de seus empreendimentos imobiliários, além de visitar com frequência a Rivera Natal. O ex-agueiro e Montevideo